Na primeira edição de 2013 do jornal Agora, o presidente da Funed Wing, professor Gilson Soares, foi citado como uma das 30 personalidades mais influentes de Divinópolis em 2012. O jornal destacou sua importância por ele estar à frente da coordenação do Plano Diretor Participativo da cidade. Outro ponto citado foi a relevância da Funed no desenvolvimento do Centro-Oeste Mineiro. A gente conta essa história da cidade, o cotidiano, todo dia a gente trabalha nessas novas histórias aí. E a Funed, naturalmente, que são muitas, aliás, desde o nascimento dela, a gente vai contar isso aí com mais detalhes nessa edição 11 mil, eu não posso me adiantar muito para ver se gerar uma certa curiosidade, mas são muitas histórias, as histórias que giram em torno do mundo acadêmico. Esses registros nós temos nos nossos arquivos. A jornalista Sônia Terra, editora do jornal, ressaltou a escolha dos nomes e a influência do professor Gilson na cidade e região. Então, quem são essas pessoas que dão vida? Quem são esses personagens que passeiam pelas nossas páginas do jornal Agora, ao longo de 41 anos? O professor Gilson sempre foi uma presença muito viva, muito importante, muito influente na vida acadêmica de Divinópolis. Todas as decisões passam pela, de uma forma ou de outra, acabam chegando nele. Então, ele tem essa participação. E hoje, no momento, por que ele entrou nessa relação, desses 30 que ele se afunilou nessa seleção? Exatamente por causa do plano diretor do município, que vai trabalhar, que está direcionando as novas normas para o novo século. Ele está mapeando a cidade. Esse estudo é muito profundo. E ele é a presença-chave nessa tomada de decisão hoje, que envolve toda a comunidade que está sendo ouvida, nessas audiências públicas, mas liderado por ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto